Atenção galera, já passou a eleição, já foi decidido, como vocês sabem aqui o nosso canal apenas relata informações, não demonstramos aqui lado político, lado A ou lado B, apenas compartilhamos as notícias pra vocês. E agora com o novo resultado, temos a informação de como vai prosseguir, como vai agora em relação ao Auxílio Brasil, o principal benefício social para a população. E eu tenho notícias pra vocês que acabou de sair, peço que vocês compartilhem o vídeo, se não é inscrito, já se inscreva, que eu tenho notícias pra vocês importantes, olha só. Saiu no jornal O Globo, informação importante pra todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Eleito, prioridade de Lula é renovar o Auxílio Brasil de 600 reais e dar aumento real para o salário mínimo, olha só. Então aqui a gente vai falar sobre o Auxílio Brasil. Eleito neste domingo, Lula deve ter como prioridade a garantia do Auxílio Brasil de 600 no próximo ano e reajuste do salário mínimo acima da inflação. O PT, inclusive, planeja retomar o nome Bolsa Família, marca histórica do partido. O Auxílio Brasil foi criado durante o governo Jair Bolsonaro. O Auxílio Brasil subiu para 600 em agosto, mas só estava garantido esse valor até dezembro. Agora Lula deve negociar com o Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma PEC, para garantir o benefício nesse valor no próximo ano, driblando o teto de gastos. Bom, então como podemos ver, a notícia mais recente agora com o novo presidente eleito é de que os 600 reais vai ser mantido para vocês a partir do próximo ano. É a garantia do governo atual, a prioridade do próximo governo, né? É conseguir manter o Auxílio Brasil em 600 reais, mas o nome deve voltar a ser o que era antes. Então esse Auxílio Brasil, que faz aí, ia completar agora um ano de existência, vai completar esse um ano e pelo que estamos vendo, vai ter só um ano. O nome anterior, que estava aí desde 2000 até 2019, deve voltar agora. O Auxílio Brasil vai voltar a ser Bolsa Família, vai ter o valor agora, continuar em 600 reais. Não sabemos se os outros benefícios que estão acoplados ao Auxílio Brasil permanecerão, se serão criados novos benefícios. O que sabemos é, o valor atual que está sendo pago diretamente ao beneficiário vai continuar 600 reais. Resta agora saber as demais informações, os benefícios complementares que estão junto, atrelado aí ao Auxílio Brasil, tá certo? Nada foi falado sobre o Auxílio Gás, mas também deve ser mantido, porque é algo que está aí relacionado ao principal benefício social, que é o Auxílio Brasil, com o nome alterado para a Bolsa Família. Pode ser que também tenhamos uma alteração no nome do Auxílio Gás, mas o Auxílio deve ser mantido. Então a informação mais recente é, para vocês beneficiários, 600 reais permanecerão e o nome deve ser alterado para o antigo nome do próximo governo que entrará aí a partir de 1º de janeiro, certo? Deixa o like no vídeo, deixa a opinião de vocês aqui abaixo, o que vocês acharam da permanência dos 600 reais e o nome do Auxílio voltar a ser o que era antes. Deixa aqui abaixo o comentário de vocês, se não foram inscritos já se inscreva e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!